Bom dia, pessoal! Domingo, dia das mães. Eu vim aqui hoje para falar um feliz dia das mães para todas as mães do mundo e venho aqui entregar essa flor, a seita que é de coração. E eu quero dizer também a minha mãezinha, Albina de Oliveira Rodrigues, feliz dia das mães. Mãezinha, eu te amo! Daqui a pouco eu estou chegando, tá? Para te dar aquele abraço gostoso e aquele carinho, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem com o meu beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente! Pessoal, abrace sua mãe, beije ela, dê um cheiro nela! Mãe, ó, beijo!